Começa na próxima segunda-feira a Semana Nacional de Museus. Este ano, as atividades serão sobre as coleções e as conexões criadas nos museus. Quem tem os detalhes pra gente ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Quem define este tema é o Conselho Internacional de Museus. Na verdade, o Dia Mundial dos Museus sempre é comemorado no dia 18 de maio. Então, alguns países celebram atividades apenas neste dia. Aqui no Brasil, as atividades se desenvolvem durante toda uma semana, no caso, semana que vem. Quem vai dar mais detalhes sobre a 12ª Semana Nacional de Museus é Silvana Lobo, do Ibra. Boa noite, Silvana. Como que vão ser as atividades que vão se desenvolver na semana que vem aqui no país? Olha, na próxima semana estão programadas mais de 4 mil atividades. que mais de 1.300 museus em todo o país estará desenvolvendo. E essas atividades são vastas. Há uma programação bem extensa de atividades durante esse período. Elas vão desde exposições, visitas guiadas, palestras, oficinas, exibição de filmes, entre outras. Esta é a 12ª Semana Nacional de Museus. Como que está sendo de uma semana para a outra, de um ano para o outro? Quer dizer, está crescendo? As semanas estão ficando cada vez mais fortes no país? Sim, sim. Há um número crescente de adesão de museus a essa ação do Ibram. De ano para ano, há aproximadamente um aumento de 25% de museus participando da Semana Nacional de Museus. E, consequentemente, há também um aumento das atividades propostas. O Ibram fez uma pesquisa que também mostra que a Semana Nacional de Museus, ela atrai cada vez mais público. As pessoas ficam mais interessadas a ir às instituições, aos museus? Sim, sim, exatamente. Durante a Semana Nacional de Museus, há um aumento aproximado de 130% do público visitante. Com essa programação especial desenvolvida pelos museus, há uma maior interação dessas instituições com a comunidade, e o que leva a expor novas formas de atuação do museu e de torná-lo um equipamento cultural mais atrativo para a sociedade. Muito obrigado pela entrevista. Aos interessados em saber qual é a programação da 12ª Semana Nacional de Museus, devem entrar no endereço eletrônico www.museus.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada. Obrigada.